o problema galera é que assim ó a idade que eu tinha o que acontece mano vou ter que comprar um produto pra você lavar o cabelo todo dia viado ou eu te lavo todo dia verdade galera foi ver a cabeça do poca sombra que um piolão gigante cara gigante isso aqui não é culpa tipo assim mano problema é que assim se você não toma banho na escola né mano eu acho que na escola que pega muito tá cheio de lenda não sei se é assim que fala além já não dá para ver na câmera né esses branquinhos que tudo mostra de piolho né que fala eu achei um baita de um foco ópera aí deixa eu ver se não aqui cara eu já tive muito dessa porra cara então fica aí pouca sombra e a minha cabelinha estão igual um macaco que procurando piolho olha ali ó além de é um bicho tralha né cara e onde vai comprar um produto para lavar a cabeça e se passou um monte já olha o piolho ali ó tira de perto não mostra no vídeo aí dá como não vai mostrar guiadinho desse pouca sombra nossa perdeu já corre pra caralho né perdeu já acho é uma praga né carrega a cabecinha perdeu um cara eu peguei um monte e eu também ganhou na escola mesmo meio que eu comecei a coçar minha cabeça o janta sai fora por essa de mulher achei um piolhão na cabeça do cara só mano eu duvido duvido quem não tá em casa assistindo aí ó coçando a cabeça mano é só mexer aí que dá cocer na cabeça eu era de menorzinho assim eu tinha muito piolho cara que eu tento achei de lenda para eu ter que lavar teu cabelo não é piolho você se importa de eu te dar banho hoje é mais pior que lenda um pouco a sombra tu se importa de eu te dar banho também cabelo grandão como é que não quer pegar se importa que não seja aqui não não aqui não né mas eu posso cortar dois dedos aqui também posso fazer um cortinho bonitinho aqui eu falei para ele cortar a surfista tá ligado quem sabe cortar não não sei cortar aqui ó meu tio que levar esse vagabundinho cortar o cabelo acabou de mulher já mas esse aqui é normal galera criança pega piolho não adianta vai na escola né mas tá lisinho cabelinho né eu fui olhento e o boi que acorda na hora vai lá vamos ter que dar banho no boca cara ó faz demais né molinho vai aí tá passando vai de vez em quando dá coceira a família vamos fazer o seguinte, vou comprar o que é o Matacuri Então sei, mano, que é... Não sei que passar lá do outro lado. Sabonetinho preto, eu acho. Pode, pode. Sabonete preto. Vou tomar melhor o nome da cabeça. Sabonete preto? Bota um somzinho pra nós aí, que a gente vai fazer o seguinte. Vou parar ali, galera. Dá banho no pó. Vou ter que dar banho nele, mano. Nossa senhora. Talvez não me mata as piolinhas. Será que mata o piolho? Tá coçando mais, né? Tá coçando, né? E agora eu comecei a coçar, velho. Ah, eu também comecei, né? Agora que seja do mato, né? Tomara, né? Vamos lá e a família agora a gente vai lá pro Camulil, vamos pra taxar ovo de pato. A gente vai com vontade de comer ovo de pato. A gente vai atrás aí. Pergunta lá se tem veneno pra piolho. Veneno pra piolho? É. Tá, me dá aqui a câmera. Vamos lá. Vem, seu porrinho. Ah, liguei seu porrinho. Meu Deus. Venha. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Não, deixa eu te perguntar. Não, eu vou perguntar. Meu, eu vou perguntar pra esse piolento aqui. Vamos atravessar a rua. Vem pro Castanbro, atravessa não é faixa? Meu, tô cheio de celular no bolso aqui, galera. Não esquece da açãozinha, primeiro link do comentário fixado aí. Vambora. Não, é agropecuária animal. É ali. Aqui, ó, farmácia. Quer pescar? O quê? Quer pescar. Aqui, quer pescar o quê? Opa, tudo bom? Você tem remédio pra piolho aí? Não sei se é assim que fala, remédio. Isso, pra criança. Vem pra jogar nesse piolento aqui. Esse cara, esse cara tem piolho. Pega no colégio, né? Da minha tia também. Ih, tia, sai fora. Eu ia te levando aqui todos os cabelos dela, pum. Então aqui, ó. Lava com esse shampoo aqui, tá? Lava bem o couro do cabelo dele. Espera um pouquinho, depois enxaca. Aí tem o pentinho aqui, aí tu passa debaixo do chuveiro, assim. Junto com o shampoo aqui, ó. E tomar um comprimidinho. É um comprimidinho desse que tu vai... Ah, esse aí tem lá. Tem? Aham. Vamos ver no chão. Quanto que tá esse aqui? É, pouca sombra. Você tem os narizes. Hum? Você tem os narizes. Tá 30. 30? Eita, ó. Trintão, velho. Isso aí, eu vou gastar o dinheiro do patrão, hein? Gastar, meu. É crédito isso daí. Leva um desse aí, não? Que leva um desse aí fora? Ah, eu não dá. Ui, ui, esses piolho aí chegam a dar até coceira no cara. Aí eu uso uma semana, tá? Uma semana? Uma semana. Deixa eu ver, uma semana. Fechou, valeu, obrigado, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pô, só me segure aí, eu quero ver quantos quilos que eu tô. Acho que eu tava com 56 quilos. Caramba! 59. É. Mais 20. Agora eu não uso. Não, tu tá com a câmera, né, animal? 30 quilos, Boca sombra? Eu sou 53 desse aqui. Eu tava com 33,50. Vamos lá, vem. Olha, doutor, tamo junto, ligado. 50,50. Bem, galera, tava com 60 quilos, mano. 54, mas vou recuperar, vou voltar pra academia. Olha lá o JS, quer ver? Ei, quer ver o J fica puta agora? Ei, vamos falar que foi 50 reais. Vinha, vinha, atravessa, atravessa. Vou falar que foi 50 reais. Família, não esquece da açãozinha aí pra vocês ganharem um iPhone 15 Pro Max. Ô, adivinha quantos que deu, mano? Ele queria, ele queria dar até remédio, viado. Aí eu falei, não. Remédio é, é envermicida que ele ia dar, tá ligado? Nada a ver. Ô, quanto que deu lá, Boca sombra? 50 pila. 50 pila, mano. Mano, que veneno caro. Não, brincadeira, 30 pila. Ele falou que toda vez que tomar banho tem que, tem que dar, tem que passar esse shampoo aí, tá ligado? Ah, tá. É pra lavar? É, é pra lavar. E eu acho que vem um peitozinho aqui dentro também, ó. Depois nós vamos passar nele. Já vai levar pra casa, né? Pega a visão aí, Boca sombra. É, mano. Tem que se cuidar, mano. Quantos anos tem? 12. É. 12 anos, viado. 12 anos? 12 anos nada, mixto. Vem, tem quantos anos? 12 anos. 9 anos, 9 anos. É o seguinte, ó. Tem que lavar o cabelo todo dia, cara. E daí, por mais que o fiole não se crie daí, tá ligado? Aí você mata ele. É a mesma coisa o pé, mano. Toma banho todo dia, lava o pé, daí. Puta que pariu, velho. Ó. É, ó. É, ó. O que é que é assim, legal? Fala, viu? 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 Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Julé da miséria. Galera, é o seguinte. Agora aqui no meu relógio são 3 horas da tarde. Eu tenho que conseguir ovo. 3 horas da tarde. Eu tenho que conseguir ovo de pato. E só tem fazenda, mano. E a única fazenda que eu conheço aqui é a do fazendeiro. Ih, ó. Vou ter que chegar lá, mano. Porque não tem pra comprar em mercado ovo de pato. Não tem, mano. Mas vamos dar um banho nesse piazinho primeiro, né? Ah, com certeza. Tá precisando aqui, ó. Também lindo. Parado numa valeta ali pra dar banho nesse. Deus me engano. Ah, catirou. Se cagou. Cagou. Nossa senhora, Poca Sombra. Meu Deus do céu. Vai lá vai sim. É Poca Sombra. Nossa, se prepara, Poca Sombra. Vizinho tá quentinho já. Deixa eu pegar isso aí. Delta Pim. Combate piores e lêndias. Eu. Piazinha. Previne cavalo na cabeça. Reinfestação. Tem boi? Cabeça. Cadê o Poca? Tem boi. Poca Sombra. Corra. Vamos pra nós, Tata, se fio ali. É, Ñndio. Você vai ser meu auxiliar. Tem um pentinho aí dentro também? Ah, isso. Tem, né? Aê, boa. Tchampu. Eu acho que tem que ir primeiro... Molhar o cabelo, né? Claro. Deixa só sua camiseta. Vai um pouquinho. Meu, que frio. Vai se dando na mão, Ñndio. Tchampu, ó. Não vou jogar na água. Não vou jogar na água. Tá bom? Ñndio, vem aqui. Não, não, não. Confira em mim. Não. Olha aqui pra mim. Não, eu que jogava na mão. Olha aqui pra mim, ó. Vai, prende. Bota o dedo no nariz. Bota o dedo no nariz. Bota a mão no nariz. Bota o dedo no nariz, vai. Um, dois, três, vai. Boa. Boa. Eu tô sem peirar. Não, eu mesmo pra baixo. Eu tô sem peirar pra baixo. Pra não molhar a mão. É verdade? Meu, que frio. Pega lá, mano. Ainda bem que o sol tá quente, né, gente? Verdade, mano. Ainda bem. Tá frio, Pouca? Que frio. Muito frio. Se se pouca também ia pegar piolha, agora é confundir mesmo, né? Ai, brinquedinha, eu tô procurando em casa. Olha, eu tô procurando. Claro que não. Ah, em casa. É o caso dos olivos. Vai, levanta a cabecinha. Ai, cheiro é bom, né? Cheiro é bom. Não vai pra cabeça. Olha o sol ali. Olha o sol aqui. Tá aqui, relaxa, relaxa. Não tem que ter, olha. Ei, cabeça, Pelo. Ai. Não deixei sabor no olho. Já foi? Será? Não, ei, cabecinha. Pô, pra trás não, animal. O cabelo dele é pra frente. Você vai pentear aqui, você? Eu não. E a peixe? Me segue aqui hoje. Quer pentear você? Penteei e tudo pra ver que eu não machuco. Isso, é. Daí ele sabe como é que é o cabelo dele. Pega a toalha lá, hein, Joe. Não tem coisa. Pega uma blusa, alguma coisa, só pra enxugar a cabeça dele. Ai. Que não seja minha, né? Que não seja minha também. Vocês, vocês acham que eu tomava banho na mangueira, pai, no invernão? Era riozão assim, ó. Tá, mas beleza. É bom pra tirar o pioinha. Essa aí é dele, né? Não, mas essa aí tá faz tempo ali já, mano. Faz tempo, tá ali. Pô, que eu vou precisar desensabora ali, tá? Tá bom, depois eu passo pra enfim, eu vou tirar esse sabão. Não, não é. Ela me subindo, tá? Que além de já vai morrer essa esse shampoo aqui, pra além de eu morrer. Tá bom. Agora pode só que o gente que ali eu... Você não quer que faça a mesma coisa? Não. Aí. Vai parar de coçar, né? Os peixes ficam felizinhos. E assim, ó, não vai sair tudo de primeira, Pô, você não tem que lavar todo dia. Meu Deus, que frio. O dia que você vem gravar, eu vou lavar teu cabelo. E vou lavar teus pés também, né, mano? Pelo amor deus, um chulé da porra. Pô, esse chulé dele é uma desgraça. O chulé dele é pra os piolhos. Bem que tá fria, a água tá bem quentinha. Ai, então entra aí, se viu. Ó, eu não tenho piolho. Mas entra aí. Pega aquela camiseta pra enxergar a cabeça dele. Ai, trouxe o pudrando hoje. Quem diria que o fogo a sombra ia vir hoje pra ele tirar os piolhos dele, né, baga? Pois é, né, mano? Se fizer, não tinha nem pino. Ia ficar cheio de piolho, o porcão. Levanta a cabeça. Tá bom. Tá bom, levanta. Não, minha camiseta não, né? Não. Levanta. Tô tirando da cara agora. Lava a outra porra. Vai lá, levanta pra enxergar. Vamos, Pô, que eu tenho que buscar o ovo de pato pra Jana? Ah, mas tem dó, tem dó. Tem que lavar mesmo. Não toma banho, vagabundinho. Deve entrar no banheiro, só troca de roupa, né? Ah, com certeza. Não lava nem esses pés sujos. Só boia o cabelo pra dizer que não... Porque ele não é mais novinho, né, cara? Ele é velhinho já, o lazarentinho. Tem 12 anos. Tem 12, né, pô? Ele só não tem tamanho. Olha a barriguinha de barriguinha. Eu lembro, cara, quando no começo que eu conheci ele, ele não sabia nadar, cara. Nossa, é verdade. Ele queria tanto entrar na água, praguinha, né, cara? Ele era bem pequenininho. E agora, olha o tamanho que tá já. Saiu? Saiu. Nossa. Saiu um grandão, mano. Vamos ver se não é esse foco. Pera aí. Bem, bem laranjadão, mano. Nossa, verdade, mano. Nossa, pega muito bem. Ui, ui, ui. Ah, senhora. Ui, a cabeça chega a coçar. Tá vendo que isso aqui não é um piolho? Não é, meu filho. Bote ali na tua mão, então. Eu não, sai dessa. É, mano, piolhão. Cara, que nojo. Olha lá. Piolho chato, ó. Ele pula, sei lá, o lazarento. Olha lá. Pula? E aí, não vou ver, não. Não. Porque não vai ver. Dá pra ver no vídeo? Dá, mano, dá. Dá pra ver certinho. Piolho chato. Vem na hora que eu tô comendo esses vídeos. Nossa, é verdade, mano. Dá pra ver certinho. Tá cheio disso aqui, cara. Mano, ui, ui, ui. É triste, né, galera? Mas é a situação, né? Do nosso amigo Pouca Sombra. Tirar os piolhos dele todo dia, cara. Tem que dar banho dele. Se o lixo tá feliz. Se amanhã tiver coçado na cabecinha, ó, dentro da água. Marcha, vamos atrás do ovo de quatro agora. Só raspando. Mas antes disso, eu queria ver se eu conseguia fazer uma parada, mano. Minha mãe raspa. Será que a minha cinta passa do outro lado? Não sei, mano. Eu queria fazer uma ponte aqui, cara. Vamos tentar fazer? Mas tudo bem, cara. Marcha, então. Não, tá ali. Vamos lá. O menos já sabe como que tira a piolha, ó. Viu? Aí sim, hein, pouquinho. Aí, mas tiramos bastante, tá? Isso que a gente tirou na unha lá no mato, né? Verdade. Ó, lá no mato, lá eu descaripei a cabeça dele se engana. Tirei um cibergão. Ah, não... É nojento, mas não é também, né, cara? É bom, tem que... Ele tem que se cuidar, né? Lá vai... Bom, é isso. Vamos botar aí do ovo de pato. Marcha. Tu não ficou bravo por eu ter passado o meu cabelo do senhor, né? Hã? Não, cara. Eu achei meio estranho. Ó, eu vou ser sincero. Segura a porta aí, Índio, animal. Na minha escola, time pitado. Quem tem peolho não quer ter peolho sozinho. Ah, eu mato canito, canito, é bravo? Tá? Canito, é bravo? Ó, na minha escola, tem um time pitado. Quem tem peolho não quer ter peolho sozinho. Aí o que acontece? Quando você chegou de manhã cedo se esfregando no meu cabelo, eu achei estranho. Falei, será que por razão não tá se esfregando no meu cabelo? Aí eu falei, tá alguma coisa errada, né? Por isso que eu fui olhar se não tem peolho. Ó o cabelo na minha, né? Aí eu quero te agradecer aí por ter tirado os peolhos. O seu cabelo é tão bonito, mano. Assim, gostei, sabe? Mas eu falei, não é possível ter peolho nesse cabelinho, né, cara? Não, é o cabelo não. Mas, ô, saiu bastante, aliviou, aliviou. De jeito que agora... Aliviou, aliviou. Aliviou, aliviou. Aliviou a conselha? Mas estamos vendo, né? Aham. Aliviou, né? Aliviou, dá pra fazer, né? Que bom, né? Que bom, mano, que aliviou a conselha. A mãe tá construindo meu corpo. É, é, é. Bom, mas é, é o seguinte. Uma ideia boa. Aqui, ó, ali é o fazendeiro, né, mano? Faz tempo que eu não venho ali. É, é o seguinte. Eu acho que tem uns patos, né, mano? Não sei. O que tu acha nós parar ali? Será que tem? Tentar comprar uns patos. Uns patos. Comprar um pato? É, comprar um pato. Bora. Acho que é bom, né? Bom, é bom. É bom, mano? Então, vamos ver o seguinte. Vamos chegar ali, né? Vamos. Vamos lá, vamos lá.